Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. As inscrições para o sistema de seleção unificada, usado para selecionar candidatos a vagas em instituições públicas de ensino superior, a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, começam nesta terça-feira. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até a sexta-feira, dia 6. Os candidatos devem ter participado da última edição do Enem e não podem ter tirado zero na redação. É possível consultar as vagas disponíveis na página do sistema pesquisando por cidades, cursos e instituições. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso. O resultado da seleção será divulgado no dia 10 de agosto. E continua vivo o sonho do bicampeonato. A seleção brasileira de futebol masculino se classificou para a final das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, após derrotar o México nos pênaltis por 4 a 1. O adversário da seleção na final será a Espanha, que derrotou o Japão na prorrogação por 1 a 0. A disputa pelo ouro acontecerá no sábado, dia 7, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Esta é a quinta final olímpica da seleção brasileira de futebol masculino. Em três oportunidades ficou com a prata, em Los Angeles em 84, em Seul em 88 e em Londres de 2012. Já no Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil conquistou a medalha de ouro. E chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e deixe seu comentário. Algum problema no seu bairro, comunique a gente através de mensagem e inbox. Vamos apurar os fatos e trazer as notícias até a você. Até a próxima edição.